Carlos III, insólito. Winnie Poe confirmado na coroação. É já no próximo dia 6 de maio que se vai realizar a coroação de Carlos III e prevê-se uma festa com muita pompa e circunstância. Entre as confirmações, está Winnie the Poe, o famoso urso criado pelo escritor inglês Alan Alexander Millen. E não é o único Tom Cruise também estará presente. Tanto a personagem fictícia como o astro de Olíde vão estar presentes no Coronation Concert. Que servirá para assinalar a coroação do filho de Isabel e da rainha consorte. Tom Jones, Bear Grylls e Otima Bus vão protagonizar alguns sketches que serão previamente gravados. E que vão dar a conhecer fatos desconhecidos do novo rei. Paloma Feit, Oli Murs, Steve Windowitz, Nicole Scherzinger e Lang Lang são apenas alguns dos artistas que vão subir ao palco. Bem como Tio Asavis, DJ Pitong, autor do projeto Ibiza Classics. E Lucy, a vencedora do concurso de talentos da Piano TV. Sonam Capor, estrela de Bollywood, irá fazer uma apresentação falada. Será este evento que irá assinalar o início do reinado de Carlos III. Que se tornou rei às 15 horas 10 de 8 de setembro, momento em que a sua mãe morreu. Que se tornou rei às 15 horas 10 de setembro, momento em que a sua mãe morreu.